Jornal da Manhã. Eu sou Reinaldo Cruz e estou aqui na Rádio Versátil Questão Brasil para convidar a todos para na praça de esportes do setor Pedro Ludovico. Prestigio esporte amador da nossa capital. Realização Associação Esportiva do Setor Pedro Ludovico. Organização Vino do Esporte. Alô, amigos, aqui fala Edson Rodrigues da Rádio setecentos e trinta. Estou convidando a todos para assistirem a grande comunidade do setor Pedro Ludovico. Realização Juvenal Félix. Narração do jogo Rael da Abadia. A trigésima quinta com fraternização da praça de esportes do setor Pedro Ludovico. E neste sábado Oferecimento Rede Ratinho Colchões Brasil Ferragista mil e doze Pilão Bar e Restaurante Luba Autoelétrica Ferragista Carajás Netinho Carnes Peg Pag JP Jardineiro Riqui Trambique Super Feirão dos Colchões Toda cobertura das redes sociais Fica por conta Jornal Questão Brasil Do amigo Reinaldo Cruz E o site Irônios Trigésima quinta com fraternização da praça de esportes do setor Pedro Ludovico Apoio Restaurante Comida Caseira Fernandinho e Carolina Boteco do Fernando E neste sábado de Realização Juvenal Félix Fui de passado Fui de passado Fui de passado Maracanã Fui de torcer pra quem Henrique Trambique Estou torcendo Casado Eu sou goleiro Mas eu estou com o dedo Machucado E o dedo do Maracanã Qual o dedo está machucado? Esse dedinho Machucou? Machuquei Rapaz Tá machucado mesmo? Tá Você não está Enganando não Estou não Olha o dedinho Maracanã Está machucado Está dodói Maracanã Está dodói Maracanã Fala Estou dodói Está dodói Está doente Estou doente Estou doente A vida de casado é boa É boa A vida de solteiro é boa É boa A de casado às vezes zoa Maracanãã Está aqui pra entrar Você vai entrar no time Vai entrar de qual lado? Você vai entrar Na do casado Ou você vai entrar na do solteiro? Vou entrar nos casados Lateralzão No lugar do vinho Aqui ó Ah é? Mas é melhor Entrar na dos casados Ou entrar na dos solteiros? Entrar na dos casados É melhor? É melhor Aham Sim O que? Não, porque os casados É mais velhinho Mais cansado Os novos Os mais novinhos Solteiros Aí a gente já sofre mais Olha só Maracanã Quem está presente ao evento Olha só O Louro Calvói Tudo bem, Louro? Tudo bem Aqui é o Calvói Conhecido O Louro de Val Mais conhecido por Calvói Mas é um prazer imenso Ter vocês aqui junto com nós Em essa compartilhização Sou solteiro Sim, solteiro Sim, solteiro Sim Não me abalha Você é solteiro Ou você é casado? Casado Você é casado? É nome? Como é que chama a sua mulher? Ela é pequena Ela é pequena e o nome dela? É Micael É Micael Maracanã Ele está no time do casado Maraca Como é que é seu nome? Já é casado, filhinho? Lucas O Lucas já é casado E você gosta de ser casado? Gosto Eu falo para o Maracanã Eu sou casado e é bom Eu sou casado e eu sou bom Não Maraca Olha o H aqui Para aí Maracanã Para aí Você é solteiro ou é casado? Sou casado Quero fazer uma declaração de amor Para minha esposa Morre? Diabo Não, para aí Maracanã Não senhor Olha só Como é o nome dela? Luciana Luciana Para aí Luciana Presta atenção O homem é casado com a senhora Mas está aqui no time do solteiro Dona Luciana Por que? É porque não sobrou o uniforme Infelizmente Mas eu Ah Tiago no amor Maracanã Tem artista Tem de tudo Tem atriz Tem ator Aqui no evento do solteiro e vez casado Casado e vez solteiro Joey Lima é cantor e canta muito bem Joey Lima você canta demais Que isso rapaz A gente está tentando levar a vida Eu tenho desde os 13 anos Mexo com música Eu estou aqui em várias bandas Estou aqui com o Zezé Com a Vanusa E hoje eu faço freelance Estou aqui em várias bandas Em Goiânia E toco teclado, guitarra, violão E vou fazendo um showzinho da vida E tentando levar Você que é artista Viaja o Brasil inteiro O mundo inteiro Você é solteiro casado Joey Lima Eu sou divorciado Eu fui casado muitos anos Hoje minha paixão Minhas filhas Joyce, Janaína E meu filho Diego Olha só Maracanã Que legal Juntos Torcendo juntos Olha só hein Torcedor do Goiás E o do Vila Me conta de virtude Nos condenaram Que time você toque Verdão Verdão Terror do centro-oeste E você é o Tigrão divino Tigrão Me fala coisa O Flávio 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 O mais conhecido Como Lobinho Lobinho Maraca E tá aqui o divino Agora fala a verdade O mais importante E vocês estão fazendo Aqui nesse evento Que sirva de exemplo Parabéns viu Parabéns meu divino Obrigado Obrigado Aqui é pra prestigiar As duas torcidas Que aqui não tem rivalidade Que somos todos Do centro-oeste E galera Atenção É futebol Não guerra Aqui a minha galera Aqui É o solteiro Que tá meu irmão Os primos Sobrinhos Tão aqui correndo Maracanã E olha só E tem um recado Para o cara Que é casado E é mala Que cena mais linda Será que eu estou Atrapalhando o casalzinho Aí Que lixo Cê tá de brincadeira Então é aqui O seu futebol Toda quarta-feira E por acaso Esse motel Foi o mesmo Que me trouxe Na lua de mel Foi o mesmo Que você Me prometeu o céu E agora Me tirou o chão Não precisa Não precisa ser 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 Maraca um abraço a você Por alegrar as tardes E nossa aí na televisão Trazendo notícia Com verdade Transparência Sou grato a vocês Muito obrigado É um jogo de confraternização Casados versus solteiros Obrigado viu Beto Você alegra todo o ambiente Aí Maracanã Uma das coisas mais prazerosas De ser casado São os filhos Com certeza E ó Esse aqui vai começar Desde pequeno agora Vai fazer dois aninhos Agora em fevereiro Pega o nome dele Nicolas Quer dizer O pessoal fala O negócio de solteiro É melhor Na vez de casado É bom Porque esses bichinhos É bom demais O filho é bom demais Graças a Deus Tudo de bom Solteiro Solteiro Deu solteiro De goleada Quando ficou o jogo Dez a dois Dez a dois Todo ano É nosso Todo ano Eu fiz de música Eu pedi mundo fantástico Fiz três Quero desencana Tiaguinho Não É o solteiro E aqui na band O solteiro Que marca três gols Pede música Eu quero pedir a música Do Tiaguinho Desencana Não Não pode perder tempo Sou viúvo Foi casado Trinta e seis anos Mas hoje Estou de boa Tranquilo Meus amigos Voltei Eu tava ficando doido Bora beber Que eu tô solteiro De novo Meus amigos Voltei Eu tava ficando doido Bora beber Que eu tô solteiro De novo Cadê o time? Oferecimento Semaco Aqui você constrói